Little Angel, em português Joãozinho, venha comer seus legumes Não! Eca! É mesmo? Legumes dão superpoderes, como o superfilhotinho Oba, 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 vou comer espinafre Que vai me deixar forte Como o espinafre, que delícia E ainda fico tão forte Sou um super-herói com superpoderes Eu sou bem portão Verduras dão força de um super-herói Vegetal é bom demais Oba, 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 vou comer cenoura E portão eu vou ser Como cenoura Que delícia E me faz ver melhor Sou um super-herói com superpoderes Minha visão é extra Legumes dão força de um super-herói Nada vai me parar Oba, 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 vou comer abóbora E forte eu vou ser Eu como abóbora Que delícia Tão forte você pode ver Sou um super-herói com superpoderes Legume me faz tão bem Legume me protege E eu não adoeço Eu me sinto sempre bem Oba, 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 vou comer beterraba Que forte eu vou ser Como beterraba Hum, que delícia Fico forte e veloz Sou um super-herói com superpoderes Corro como ninguém Vegetais dão força de um super-herói Venha correr também Oba, 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 vou comer meu brócolis Eu vou ficar bem fortão O poder do brócolis Na minha mente Me deixa super-inteligente Sou um super-herói E resolvo o quebra-cabeça Legume me deixa muito inteligente Salvar o super-pilhotinho Com os meus poderes Legumes, me deixa inteligente Um super-pilhotinho Um super-pilhotinho Um super-pilhotinho E mena Um super-pilhotinho